Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, mano Aqui vocês tão vendo em algum lugar aqui Já se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Ativa a notificação pra não perder as lives de Minecraft do canal E os vídeos também, né mano? Esse aqui tô sendo gravado em live e vai virar vídeo Então salve pro Yuri Zando, Silvio Pacheco, o Murigame, a Letícia, o Hiro Todo mundo aí que mandou salvezinho Então vai ficar registrado aqui, vai virar vídeo no canal E é isso gente, então deixa o teu like, se inscreveu no canal Vamos pro Mine's Graved Já tamo aqui O vídeo vai ser, aí ó, Silvio Pacheco se inscreveu Galera, justamente porque a gente construiu uma estação de trem no servidor do Mine's Graved É isso mesmo que vocês acabaram de saber A gente fez uma estação de trem Inclusive em live, então se tu, né, se tu não participou, mano Acompanha as próximas lives pra participar aí no servidor A gente tá aqui com a galera on, ó O Bezoca YouTube Ian Leggett, Lembik, Loki Deus Ah, inclusive Inclusive agora Quem é que me bateu ali, tá doido? Inclusive agora eu sou Ali ó, imperador, mano Você é louco Eu recebi uma voadora do nada Vamos lá Botar aqui os carrinhos, né Inclusive, ó A gente vai fazer um passeiozinho agora, ó Te liga só, mano Caraca, Famil A gente construiu um bagulho muito top em live, mano Iluminado, olha isso Dá pra ver a casa de todo mundo Passa pela nossa cidade, ó Mano, ficou muito show, Famil Comenta aí o que vocês acharam Epa, peraí, peraí Não Algo certo não está errado Não era pra ter feito isso, não Eu acho que alguém modificou Vamos lá Vamos tentar voltar Alguém modificou alguma coisa ali, mano Era pra seguir reto, ó Vamos ver Não teve força pra subir Eu acho que alguém Agora foi, mano Não entendi o que tinha dado antes Mas foi Olha aí, mano Meu Deus do céu Agora a gente está indo pra um outro lugar Que a gente vai Olha o aeroporto Mano, ficou muito top, gente Na moral Ficou muito top mesmo Quem ajudou a construir isso aí Foi uma galera, mano Inclusive assiste a live pra saber Olha isso, Famil Cê tá louco, mano Cara, a gente cruzou um continente de Minecraft, ó Que doideira, Famil Mano, é uma viagem de trem Nossa estação de trem aqui ficou muito top, Famil Caraca Opa Alguém Alguém avacalhou, mano Não era pra ter Tem uns carrinhos lá, ó Mas enfim Era pra ter acabado aqui, ó Mas esses carrinhos Eles ficam bombeando, ó Carrinho do Sakuno Caraca, moleque Enfim É pra vir até aqui, ó Carrinhos Carrinho de mina Esse carrinho que tá aqui Ó, galera Pra vocês entenderem Esse é o final da linha Esse é o final da linha, mano Mas tem todo um percurso ali Pra ser corrido Esse é o carrinho do Sakuno Ó, mas vamos voltar? Caraca, mano O caminho de volta é muito top, gente Eu vou tentar chegar pelo menos até o ponto ali Galera, quem quiser entrar no servidor Vai tá tudo na descrição da live, né Então é só E os ADMs tão mandando ali Ah, eu voltei Ah, eu voltei porque um carrinho bateu em mim, mano Deixa eu ver se tem outro carrinho aqui, ó Vamos continuar a partir daqui, ó Quando o carrinho bate, gente Tu volta, né Mas é muito top, gente Olha isso A gente pode fazer umas curvas mais doidas, né, mano Fazer um parque de diversões, que tal Cara, ficou muito top, família Olha isso, mano Tchau pro carrinho Ele vem até aqui, ó Que doideira, né Aquela hora eu não sei como é que eu buguei aqui Atravessei, mas enfim, né Essa aqui, ó É o nosso ponto que vai separar, né Aqui o pessoal ia construir uma pista de pouso Se eu não me engano, ó Pra pousar Eu só tenho que fazer uma sinalização, né, mano Aqui tá meio pobre Tá meio pobrinho Eu continuaria com a estação ferroviária, né, mano Eu faria uma estação pra cá E iria até o infinito e além também, mano Mas enfim O cara ficou muito grande A gente pode Inclusive tem umas construções aqui Umas farms muito doidas Mas enfim, gente Essa era a nossa extração Extração é legal, né Nossa estação de trem Que eu queria mostrar pra vocês Ficou gigantesca Tem gente que botou plaquinha aqui, ó Mas infelizmente Casa do Bruno É aqui, ó Do lado da nossa estação Mas galera, ficou muito top, mano Cruzou todo o nosso mundo E era isso que eu queria mostrar mesmo, mano Olha isso, mano Vou mostrar de cima O tamanho que tá isso aqui, mano Olha isso que a gente fez em live Cara, demorou umas 4 horas Pra gente fazer isso aqui Mas ficou muito top, ó Olha isso, mano Cruzando todo o entorno Da nossa Da nossa cidade Da Nunes Land Isso aqui, essas casas Tudo o pessoal que fez, mano Tudo o pessoal que construiu Olha a nossa pista Farm Cara, todo mundo construiu isso aqui, gente Minha casinha tá aqui, inclusive, ó Essa é a minha casa Eu acho que é uma das maiores casas que tem Mais compridas, pelo menos, né Maior, não sei se é Mas é mais comprida O pessoal tá construindo um castelo, inclusive Que eu sou imperador, né Eu vou morar no castelo também, gente Isso é louco Vou ter outra casa agora Enfim Tem muita coisa pra cá também A gente pode fazer uma mini estação também Pra cá Mas isso é papo pra outra Outra hora, mano E era isso, família Eu mostrei pra vocês aqui Nossa estação de trem Bonitamente Tá aqui, ó É bem na frente da praça, mano Bem na frente da praça A gente tá com a nossa estação de trem aqui, ó Bem fácil de achar Vem na praça Dobra à esquerda Enfim, mano Enfim Ficou muito top, né Meio dark, mas ficou top Você entra e se vai, mano Se vai Ao infinito e além Então, gente Era isso Então deixa muito like Valeu Falou E fui